Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes, que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Guilherme de Padua morreu, e aí o que todo mundo quer saber? Pegou o elevador subindo... Isso aí, domingo. Foi domingo, né? Em Belo Horizonte, domingo 6. É, o famoso ontem. A gente quer saber se ele pegou o elevador subindo, o elevador descendo, e mais detalhes, não é, Wanda Lopes? Eu acho que é isso que o povo quer saber de maneira geral. Se você puder fazer o leitura, cara. Subindo. Subindo, Vandinha. Pô, aí o povo fica empolvorosa. O cara matou a mulher, a tesourada, pô. Não é possível. Vamos puxar? Não se deixe que você não me puxe pra lá. Fala o assunto que eu vou puxar... Fala o começo do assunto que eu puxo a evidência. A gente quer saber se ele morreu ontem, onde ele está, como é que está o espírito dele nesse momento? Seis dias antes, aflitos, confusões, muitas iras. Seis dias antes, muitos conflitos e diversas negatividades internas. Uma revolta muito grande que, na verdade, já venho acompanhando com muito fervor de um ano pra cá. De um ano pra cá, perseguições espirituais, muitas tristezas, aonde não deixa ele quieto em nenhum momento. Então, de um ano pra cá, ele está muito inquieto, mostra ele muito aflito, com muitas insatisfações e muitas perturbações espirituais. Alguns dias antes desse acontecimento, este espírito já vinha tendo conflitos e várias negatividades com ele mesmo. Hoje ele se encontra espiritualmente numa fase agressiva, conturbada, da mesma forma que vinha se passando em terra, porém sem aparecer tanto aos demais. Camufla muito bem o próprio caminho. E mesmo vivendo de um ano pra cá, em grandes conflitos, este espírito foi paisagista o tempo inteiro. Mas somente ele sabia o tanto de conflito vinha se passando dentro de si próprio. Muitas perturbações espirituais que até então sempre o acompanhou. Hoje, espiritualmente, se encontra em conflitos, debates e em grandes iras. Rodeado de espíritos mal negativados. Hoje ele se encontra rodeado de espíritos mal negativados. E de outro lado, sendo auxiliado por um grande mentor espiritual que vem tentando acalmá-lo. Então, na evidência, mostra três espíritos de luzes em volta, tentando tranquilizar. Três espíritos negativados em volta. Três espíritos negativados em volta, causando conflitos e negatividade. Um mentor espiritual tentando acalmar. Esse mentor já vem o acompanhando já faz um ano, lapidando o caminho e tentando remediar os processos. Infelizmente, não foi possível. Hoje, no plano da espiritualidade, ele se encontra entre a foice e a guerra. Então, entre a fome e a vontade de comer. Entre a cruz e a espada. Por quê? Esse menino, ele tanto pode... Deus me livre e guarde. Entrar agora para o umbral de uma vez só. Porque do lado dele se encontra três espíritos pelos quais já vinham acompanhando. Vamos dizer que esses três espíritos são obsessores que já vêm acompanhando ele desde quando ele veio ao mundo. Então, conseguindo levar ele para o mundo espiritual e agora tentando levar para a origem. Que, na verdade, se passar dessa corrente... Aqui traz uma corrente na evidência. Se esse espírito passar dessa corrente, ele cai diretamente no umbral. E aqui traz um mentor auxiliando ele o tempo inteiro. Então, nesse processo desse desencarne de domingo para cá, ele está tendo a ajuda de um mentor espiritual e, ao mesmo tempo, várias turbulências espirituais que ainda vêm o corroendo e fazendo com que ele desvie o caminho. É necessário que os familiares ore muito por esse espírito, pois é um espírito que se encontra entre a cruz e a espada. Indeciso pelo qual caminho seguir, se encontra também cheio de revoltas e com muitas tristezas internas. Até hoje, se perguntar, ele não vai saber o que aconteceu e nem o motivo do que aconteceu. Hoje passa por sérias turbulências no nível espiritual, principalmente referente à porteira, entre a luz espiritual e o umbral. Hoje ele se encontra entre a porteira. Negativado. Quer debater? Claro que eu quero, pessoal. Aqui tem a Povorosa. Estamos em 2.800 pessoas assistindo. E eu perdi a audição duas vezes, hein? Quase 3.000 pessoas nesse momento, hein? Deixa o like aí, as pessoas estão assistindo. Perdi a audição duas vezes. Isso quer dizer alguma coisa? Eu tive falha espiritual. Duas vezes que eu estava com a informação, sumiu da minha audição. Depois voltei de novo e sumiu. Por quê? Nós não temos agora um jogo espiritual. O que é um jogo espiritual? É um espírito que desencarnou numa forma brutal, porém levado energeticamente por muitas forças espirituais negativas. Essas forças negativas tanto querem ele de volta para o umbral ou também, né? E do outro lado, tem um mentor que todo espírito tem um direito de autodefesa, tentando redimir, tentando acolher. Então hoje, na minha evidência, eu vejo ele como se fosse num júri, dentro de um júri espiritual. Ele tanto pode ser condenado diante do plano espiritual, de voltar para o umbral, devido a tudo o que fez. E aqui traz, por mais que tenha remediado, através da religião, não foi o suficiente para que leve uma luz eterna. Então, não foi o suficiente para receber uma luz eterna. Mas mesmo assim, para você ver, no julgamento, no campo da espiritualidade, não importa quem foi ou deixou de ser. Mesmo ele tendo a pena, as negatividades em excessos aqui, tem um guardião aqui, muito poderoso, que está fazendo de tudo para que ele se reequilibre e recebe o equilíbrio espiritual. Lógico, com certeza, ele vai estar recebendo o equilíbrio espiritual, porque senão, esse anjo não estaria aqui do lado. Na evidência, mostra os três obsessores nítido e o anjo aqui. E ele, nesse conflito entre o fogo cruzado. Isso aí termina espiritualmente na quinta-feira da parte da manhã. Às onze horas da manhã, aí sim, esse espírito poderá saber o destino a ser tomado. Com certeza, quem o leva é esse anjo, porque como esse anjo está de plantão, significa uma alma a ser acolhida, uma alma que merece a chance perante o mundo da espiritualidade. É isso aí, Legenda por Sônia Ruberti